E o dadinho, cara, eu achei ele... Primeiro, o gigantesco. Olha isso! Fala, galera, beleza? Meu nome é Jessica e esse é o canal Partiu SP, o canal que fala tudo sobre São Paulo. E o vídeo de hoje, galera, é mais um vlog. A gente vai lá no forno, tá rolando o Pastrame Day, que é um evento onde vários outros cozinheiros vão pra lá, eles fizeram, tipo, numa área coberta. Vai ter chup, vai ter pastrame de porco, vai ter pastrame de atum, enfim, vai ter umas coisas. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Partiu! Gente, o vlog da vida real é assim, né? A gente chega aqui, tá tudo lotado, daí a gente vai em outro lugar. Agora eu tô aqui no Holy Burger, que é do mesmo dono do forno, né? E eu tô esperando aqui pra poder comer, porque ali tá impraticável, tá? Tipo, impossível, impossível. Tipo, eu pelo menos não gosto de perrengue chique, não gosto de pagar caro pra ficar horas na fila, comer em pé, não é a minha vibe. Então, tô aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, a gente pediu uma entrada, que é o dadinho de tapioca. E um hambúrguer pra dividir, porque os hambúrgueres já acompanham fritas, então acho que seria muita coisa. E a gente tava afim de pedir uma entrada, a gente ficou interessada no dadinho, então a gente preferiu dividir o hambúrguer. E o dadinho, cara, eu achei ele... Primeiro, gigantesco. Olha isso! Gigante. E tá com uma cara muito bonita. É da dinho de tapioca, tem gorgonzola e tem pastrame. E tem esse molinho aqui. E eu acho que é tipo um mel, sei lá. Eu vou comer assim mesmo. E realmente, assim, é enorme. E a porção vem bastante, então... Acho que você comer um bagulho desse ainda, hambúrguer, com fritas, é muita coisa. Gente, eu acabei de comer aqui o dadinho de tapioca. Eu gostei, mas assim, eu senti que poderia ter mais queijo, mais pastrame. Eu esperava mais isso, né, porque eu já comi a coxinha de pastrame daqui, é muito boa. Inclusive, é uma das entradas mais famosas. Eu não vou comer de hoje, porque eu já comi várias vezes e eu queria experimentar coisas novas. A coxinha é muito boa, porque me vale muito a pena. Eu recomendo, se você vai vir aqui pela primeira vez, pede a coxinha de pastrame daqui, é sem palavras. A batata do Pets é melhor, hein, galera? A batata do Pets é melhor. É boa, mas poderia ser melhor, especialmente dado que a gente tá aqui ao vivo, né? Batata ao vivo é a sua melhor forma e não tá na... Poderia tá melhor. Agora, a gente pediu um Fat Melch, que é smash burger, queijo. E ele vem no pão de forma, que eu não esperava, mas parece ser um bom pão de forma. Vamos ver se é bom. Se você gostar do cheddar do McDonald's, você vai gostar desse tipo. É muito bom. Muito, muito bom. É a versão evoluída do cheddar do McDonald's. Eu acho que eu prefiro pão de hambúrguer, mas tá gostoso. No meio de que você não põe o pão de hambúrguer, só que eu acho que eu prefiro pão de hambúrguer. Também. Pão de hambúrguer é mais cheio. Fiquei bem ansioso quando eu venho pro meu presente. Gente, é muito boa a sua cozinha. Sério, sem palavras. Sem palavras. Tem explicação. Muito boa. Eu acho que tem uma pequena diferença entre a coxinha daqui e a do forno, né? Porque eles são do mesmo dono. Que é a... Eu acho que aqui é menos apimentada. Sei lá, acho que o molho não tem apimentada. Mas é muito bom. Mesmo assim, tudo. O molho, a coxinha. Muito boa. É cara, mas vale a pena. Bom, galera, é isso. Comi. E agora chegou a conta que deu R$192,00. Porém, eu pedi três cervejas de R$14,00. Então a cerveja, ela encarece um pouco a conta. Mas a gente pediu o da Ju de Tapioca, que foi R$39,00. O Fat Mel de aquele hambúrguer foi R$47,00. E a coxinha foi R$42,00. É um pouquinho caro. O hambúrguer... A batata não achei tão boa. Achei a batata ok. Dispensável. Eu não pediria a batata. Porque acho que a batata, tipo... Não estava tão gostosa. E o hambúrguer ficou caro. Ficou R$47,00, né? É um preço alto para o hambúrguer. Mas, no geral, eu achei positivo. Achei que estava muito gostoso. Dinheiro bem gasto. O hambúrguer estava tosse. O que você achou? Ah, eu achei o hambúrguer delicioso. Eu achei muito gostoso. Um dos melhores hambúrgueres que eu já comi até aqui em São Paulo. A carne estava super macia, suculenta e tal. Muito bom. É caro. Eu achei, tipo, acima da média o preço de hambúrguer. Mas dá para tranquilamente você vir e comer só o hambúrguer com uma batata. A conta vai dar uns R$50,00, R$60,00. E eles aceitam vários vales de refeição. Todos os vales. Eu, por exemplo, paguei com alelo. Então, vale a pena dar uma economizada e vir aqui em algum dia. Eu achei bem legal. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. E, em breve, a gente está de volta para o próximo vídeo. Tchau.